A presidência solicita aos deputados Gustavo Mitri e Roberto Andrade que façam seu registro biométrico no terminal para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos tem o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências que estão à disposição, tanto do vice-presidente da comissão, ao deputado Gustavo Mitri, quanto do deputado Roberto Andrade, relator desta comissão, também dos outros deputados, e da deputada Marília Campos também. Em meio do senhor César Henrique Silveira, assistindo agora a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras, gostaria de sugerir ao deputado João Leite e à presidente do IFAM a vistoria do trecho ferroviário de Santa Bárbara, a Barão de Cocais, que se encontra desativado, os trilhos sendo roubados e invasão de terceiros da área de domínio da ferrovia, onde uma grande extensão dentro do município de Barão de Cocais está prevista com o som de uma avenida, onde se passavam os trens. Acho um crime contra o patrimônio histórico ferroviário, pois onde poderia ter um escoamento de cargas da Gerdau Siderurgia ou o trem turístico, hoje se encontra abandonado e invadido. Nós vamos solicitar ao nosso consultor, o doutor Felipe, que elabore um requerimento para ser encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais também, nos batalhões de Barão de Cocais e também nas delegacias de Barão de Cocais, para que informe essa comissão, essa questão e citando, por favor, doutor Felipe, a lei estadual e também a lei federal, que trata da preservação do patrimônio ferroviário. Solicito que se faça que, quando formos votar os requerimentos, os deputados vão apresentar também este requerimento. Em meio do senhor Reginaldo Jorge, caro deputado João Leite, sempre falei que o Brasil está extremamente atrasado no que diz respeito ao transporte ferroviário. Minas precisa criar uma grande empresa ferroviária dentro do Estado para trazer empregos e transportar pessoas ao turismo e escorar a produção. Criação da Ferro Minas, com ampla participação da iniciativa privada, chamando grandes companhias internacionais e nacionais a investir no nosso Estado. O governo ficaria com a organização. O projeto seria feito com o objetivo de expansão para todos os Estados da Federação, ligando minas aos portos, aeroportos, criação de porto seco, turismo e transporte de passageiros. Fico à disposição para apresentar o projeto. É o e-mail do senhor Reginaldo Jorge. Informamos ao senhor Reginaldo Jorge, inclusive, que os deputados dessa comissão estarão apresentando uma emenda à reforma administrativa e ficará a cargo da Subsecretaria de Transporte, da Secretaria de Transporte e Infraestrutura, a questão ferroviária no Estado de Minas Gerais. Portanto, nós teremos uma interlocução, a partir de agora, com o Poder Executivo do Estado. Hoje, conversei demoradamente com o secretário de governo, Custódio Matos, também com o procurador da Advocacia-Geral do Estado, o doutor Valmir Peixoto, para que haja também uma manifestação política do governo do Estado em relação ao Twitter do ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, que disse receber uma foto recebendo a bancada do Mato Grosso do Sul, e o Twitter dele disse que o dinheiro de Minas Gerais vai para o Mato Grosso do Sul. E hoje eu colocava para o secretário Custódio, tem que ter um posicionamento, senhor vice-presidente, deputado Roberto Andrade, relator dessa comissão. Nós temos que ter uma manifestação política do governo de Minas em relação a essa questão. Fiz o mesmo em relação aos senadores de Minas Gerais, mandei para eles, compartilhei com eles, e também com os deputados federais de Minas, a bancada de Minas tem que se manifestar em relação a essa questão. Portanto, o que foi colocado aqui no e-mail, e queria solicitar mesmo que a população participasse e se manifestasse na nossa comissão, aqui com o vice-presidente Gustavo Mitri, e o relator, o deputado Roberto Andrade, para que a gente tenha êxito nesse nosso trabalho, com grande apoio popular. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimento dos deputados, do deputado Coronel Henrique, do deputado Roberto Andrade, João Leite, Gustavo Mitri. Primeiro requerimento, os deputados que subscrevem, requerem, seja enviado pedido de providências à empresa Valor da Logística Integrada VLI, com vista à autorização para o uso das linhas ociosas existentes na sua parte do complexo ferroviário do bairro Horta, em Belo Horizonte, para estacionamento provisório dos carros serão trazidos, Santos Dumont, e que serão reformados para uso em operações ferroviárias de cunho turístico e de cunho de mobilidade na região do Alto Paropeba. Esclarece que essas operações ferroviárias são necessárias dentro do esforço para criar condições que minimizem os efeitos da noz do rompimento da barragem de rejeitos no município de Brumadinho. Citar aqui a presença do diretor da ONG TREM, o doutor André Tenuta. Ele esteve em Santos Dumont, tomando conhecimento da situação dos carros, dos carros de passageiros, dos vagões de passageiros, e nós temos perfeitamente condições aqui no Horto de receber esses vagões, ficarem guardados, serem reformados. Advocacia Geral do Estado, nesse entendimento, nesse processo que foi feito com a questão de Brumadinho, a contrapartida exigida é um trem de passageiros da Estação Central de Belo Horizonte até Brumadinho e Otim, trem esse que transportará por dia 290 mil pessoas. Além deste trecho, o trecho Parque Estação Belvedere até o Iotim. Eu solicito ao deputado Coronel Henrique que assine também este requerimento. O segundo requerimento, os deputados solicitam seja enviado pedido de providência à empresa MRS Logística com vista à retirada dos carros de passageiros atualmente estacionados no município de Santos Dumont e sua condução até o complexo ferroviário do Baio Horto, em Belo Horizonte, onde ficarão estacionados e serão reformados para seu uso em operações ferroviárias de cunho turístico e de mobilidade na região do Alto Paropeba. Requer ainda que a MRS providencie a revisão dos trucks desses carros e a eventual reparação de rolamentos e sistemas de freio, de forma que possam transitar em segurança até o município de Belo Horizonte. Esta comissão informa à empresa seu compromisso em se empenhar para que as despesas oriundos dessa revisão e preparação para transporte até Belo Horizonte sejam compensadas por meio de eventual encontro de contas nas ações em curso propostas pela Advocacia Geral do Estado contra a Mineradora Vale, solicito a assinatura do deputado Coronel Henrique. Terceiro requerimento, seja realizada audiência pública para debater com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico o desenvolvimento do transporte ferroviário em Minas Gerais, incluindo o processo de renovação das concessões, as multas aplicadas às concessionárias e as compensações da Mineradora Vale pelo ocorrido em Brumadinho. Solicitamos também que seja convidada à Secretaria de Infraestrutura do Estado de Transportes. Quarto requerimento, seja realizada audiência pública para debater com a coordenadora do comitê gestor Provo Brumadinho, doutora Luísa Barreto, as compensações da Mineradora Vale pelo ocorrido naquele município. Solicitamos a presença também do doutor Valmir Peixoto, a presença da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Também seja realizada a visita ao trecho ferroviário de Formiga e as respectivas estações ferroviárias do município, a fim de se fazer o reconhecimento de suas condições de preservação e seu potencial turístico. Vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, lá na área dele. Solicito também a assinatura do coronel Henrique. Requerimento para audiência pública com a participação da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, a fim de debater os trechos prioritários ferroviários. Essa, Márcio, é aquela que vai ser uma videoconferência, dia 3. Essa aqui, então, é a videoconferência. André está convidado também. Nós vamos falar diretamente, num dos plenarinhos da Assembleia, com o Secretário Nacional de Transportes Terrestres, com o doutor Ismael, que é o superintendente ferroviário da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Será uma videoconferência no dia 3 de abril. Visita desta comissão ao Ministério de Infraestrutura, Departamento de Transportes Ferroviários, a fim de debater os trechos prioritários ferroviários. A audiência pública desta comissão para ouvir as propostas anunciadas pelo governo de Minas, no tocante e implantação de um trem turístico, ligando o Museu de Artes e Ofícios na Praça da Estação de Belo Horizonte, ao centro de Inhotim, em Brumadinho, com a presença do secretário de Cultura, da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, também. Requerimento do deputado Mauro Tramontes. Sua excelência requer, nos termos do artigo 100, sexto, o regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Poços de Caldas, para debater a relevância da restauração das ferrovias do município de Poços de Caldas. Eu mesmo tive a oportunidade de me deslocar no trem turístico que existia de Poços de Caldas a Águas da Prata, e que está, nesse momento, desativado. Estão, em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, de autoria dos deputados Gustavo Mitre, do deputado Roberto Andrade, do deputado Coronel Henrique, do deputado João Leite, e, separadamente, também, o requerimento do deputado Mauro Tramontes. Em votação, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Indago aos deputados, se desejam fazer uso da palavra. Quero agradecer. Nós tivemos ontem a escolha do presidente, do vice-presidente, e a indicação do relator, o deputado Roberto Andrade, desejar aos meus colegas de comissão muito sucesso. É uma responsabilidade muito grande, nesse momento histórico que Minas está vivendo, e o Brasil também, de podermos dar essa resposta para o Estado de Minas Gerais, da conquista, da retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais. Queria aqui fazer uma menção especial à presença do militante ferroviário. Alguns falam que são os ferros chatos, mas não podemos falar assim, não é? São militantes mesmo dessa causa. O engenheiro André Tenuta, que vem lutando há muitos anos já pela retomada ferroviária no Estado. Quero agradecer muito, em meu nome, deputado Roberto Andrade, de todos os deputados aqui, o esforço dele. Mora em Patinga, sai de Patinga, vem para cá para participar, para contribuir. Queria convidar também os membros da comissão. Amanhã haverá, em Alto Caparaó, uma reunião do circuito Serras de Minas, lá da Viçosa, do deputado Roberto Andrade, e emprestado também, deputado Coronel Henrique, que casou-se com uma das moças bonitas de Viçosa, e já é cidadão de Viçosa. Vão estar, então, os prefeitos também, capitaneados pelo prefeito Ângelo Sheckers, de Viçosa, e todos os prefeitos desse circuito, e também investidores que desejam investir na linha mineira, a retomada da linha mineira. Portanto, um encontro importante com diversos empresários é a retomada de algo abandonado pela Vale do Rio Doce. Passava ali pela empresa Alcã, em Ouro Preto, todas as empresas de laticínio da região de Ponte Nova, de Viçosa mesmo, e até próximo, o Porto de Açú. Este é o sonho, retomar, e retomar o transporte de carga e de passageiros na linha mineira, linha histórica. Ontem me visitou, foi meu companheiro aqui na Assembleia Legislativa, o ex-deputado André, Zé Maria André de Barros, prefeito de Recreio, me visitou, e dizendo que todo o trecho de Recreio se encontra preservado. E eu falei com ele, você trata de preservar mesmo, tem uma lei que manda preservar. E ele falou, inclusive, coronel Henrique, do transporte de Bauchita, que se dava ali dentro daquela região, e pediu para inscrevê-lo junto com os outros prefeitos. Há um entusiasmo muito grande dos prefeitos, da região. Eu considero, pela fala, muitas vezes, do Gerson, o Gerson fala sempre do empobrecimento da zona da mata, é uma grande recuperação, é uma grande oportunidade de recuperação do vigor econômico da zona da mata, isso que está acontecendo neste momento. Nós não temos que lutar muito, temos que lutar. Hoje, conversei demoradamente com o secretário custódio, conversei com o Diogo Prós-Dóximo, subsecretário de transportes, da secretária de infraestrutura, e o governo do Estado está aproximando, para a gente ter também esse diálogo, nessa interlocução com o governo do Estado, pensando em tudo, na multa que nós temos, a utilização dos 680 milhões de multas, temos muito serviço, eu desejo sucesso para todos nós nessa empreitada. Está pronto aquele requerimento? Pois não, eu passo a palavra pela ordem ao deputado coronel Henrique. Senhor presidente, muito obrigado. Só para informar a essa comissão que, na terça-feira, nós tivemos a oportunidade, o Bloco Liberdade e Progresso, se reunir com o governador e com o vice-governador, e naquela oportunidade, dentro do tempo que foi destinado, eu citei, eu verifiquei que vai haver uma audiência pública, para que o Estado, especialmente através de declaração do nosso futuro secretário de Cultura e Turismo, o Marcelo Mate, que ele se posicionasse a respeito da reativação do trecho, da janela da linha de passageiros entre a nossa Praça da Estação e o Museu do Inhotim, fazendo parte de todo um processo de revitalização, de resgate da autoestima daquela comunidade, e com todas as outras propostas que estarão atreladas a isso. O memorial que o deputado João Leite solicitou logo na abertura dos nossos processos legislativos aqui nessa casa, e também outros projetos relacionados a agronegócio, a agropecuária, que é uma alternativa daquela região, fomentar o turismo e buscar outras alternativas econômicas, em virtude de não sabermos como será o resgate da atividade mineradora em Brumadinho e no entorno. Portanto, considero muito pertinente essa situação das ferrovias, especialmente nesse trecho da Praça da Estação até em Iotim, e também do Belvedere até em Iotim, favorecendo toda aquela população de Brumadinho. Quando eu falo até em Iotim, senhor presidente, eu sou cobrado por moradores de Brumadinho. Não, tem que ser até Brumadinho, não é até Brumadinho, passando pelo Iotim. Então, conte com a minha presença nessa comissão, acredito que posso contribuir um pouco, principalmente, nesse relacionamento com o Exército Brasileiro, e informo ao senhor que estou chegando nesse momento da cidade de Lavras, onde estava com o general Bini, que hoje pela manhã ia visitar a escola de ferrovias. Eu falei que eu não poderia acompanhá-lo, pois eu deveria estar no plenário às 14 horas. Então, nós fizemos uma visita, hoje, ao tiro de guerra de Lavras. Eu também visitei, depois, a sexta região da Polícia Militar e do nono batalhão, e peguei estrada. E o general Bini ficou lá com a comitiva, e ele deve ter alguma notícia para a gente no retorno a respeito desse contato que ele fez com a escola de ferrovias lá da cidade de Lavras. Muito obrigado, Bruno. Que bom, não é? Nós queremos agradecer muito o apoio, não é, coronel Henrique, do general Bini. O general Romulo Bini, ele abraçou essa causa ferroviária, nos apoiando. É uma satisfação muito grande. Eu queria lembrar os deputados, está ali o Ricardo Coutinho, trabalha comigo, o Samuel está por aqui também. Nós temos uma mesa permanente, toda semana, dos nossos assessores. É o Serginho, e aí você tem que escalar alguém, vice-presidente, coronel Henrique também, junto com a GPI, com os consultores, nós reunimos toda semana para planejar, e tem sido sempre, todo mundo já está, Ricardo Coutinho já fez o contrato, é fundamental que a gente tenha as nossas assessorias reunidas. Da Marília, ela está sempre também participando, então vai ser muito importante, coronel Henrique, Gustavo Mitri, mas Coutinho já fez o contato, então toda semana eles vão preparar as nossas reuniões, que serão todas as quintas-feiras, 14 e 15. Vou colocar, então, em votação, os requerimentos, são dois requerimentos, doutor Felipe? São dois? Sim. O primeiro, nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Polícia Civil e à Polícia Militar, nos municípios de Barão de Cocás e Santa Bárbara, com vista a reprimir o fur de trilhos e invasão da faixa de domínio em três ferroviários desativados entre essas localidades. Esclarece que a lei 23.230 de 4.1 de 2019 reconheceu como de relevante interesse cultural do Estado as linhas dos ramais ferroviários existentes em Minas Gerais, inclusive bens móveis e imóveis associados a linhas e ramais ferroviários operacionais ou não operacionais e seus remanescentes em qualquer grau de conservação. O outro requerimento, pedido de providência à Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com vistas a reprimir o fur de trilhos e invasão da faixa de domínio em três ferroviários desativados entre municípios de Barão de Cocás e Santa Bárbara, inclusive com projeto de instalação de arruamento público em Barão de Cocás. A gente tem que envolver o DENIT aqui também, além da superintendência de patrimônio da União, nós teríamos que envolver o DENIT também para ele fazer este acompanhamento. Eu queria, inclusive, solicitar o doutor Filipe e Márcio e todos da nossa comissão, o Fernandinho que abre reunião está aqui agora conosco também, não é, Nilson? Não é, Nilson? O Fernandinho veio, não é? Agora ele vai abrir reunião para nós, ajudar no coro. pedir que toda correspondência que chegar tratando de roubo, de trilhos, de dormentes, de tudo que faz parte do patrimônio ferroviário, que imediatamente preparemos requerimentos para encaminhar a polícia para ela tomar providência imediata. Farei um contato com o comandante-geral da PM também, com o chefe da Polícia Civil, para expedir uma ordem de acompanhamento desses bens para que eles sejam devidamente preservados. Estão em votação os requerimentos, então, pedindo que aqui a gente possa colocar o DENIT também para ele tomar conhecimento dessa situação. Em votação os requerimentos cada um por sua vez. Os senhores deputados, todos eles, na verdade, assinaram, estão de acordo, o requerimento de todos os deputados da comissão. está em votação, então, estão de acordo, permanecem como se encontram. Estão aprovados os dois requerimentos. Indago aos deputados, indago ao vice-presidente, deseja fazer uso da palavra, ao relator da comissão, deputado coronel Henrique já manifestou. Está, quero agradecer nosso consultor, doutor Felipe, doutor Gustavo, está aí também, pelas barbas, do doutor Gustavo, Márcio, obrigado, Márcio, Fernando, obrigado, veio para o nosso time agora, ainda bem, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, lembrando da reunião de amanhã, 10 horas da manhã, lá no Alto Caparaó, perto do pico da bandeira. Determinável atua data, encerra os trabalhos. a presidência de amanhã, a presidência.